Como a gente acabou de ver o EP novo de Digital Circus, patrocinaram aqui os segredos e easter eggs de Amazing Digital Circus, episódio 3 do Corey. Você que tá no YouTube, deixa o like, se inscreve. Provavelmente o react desse EP de Digital Circus vai sair no meu canal 2, o Katia Flávia React, lá que eu posto EPs de animes, que eu vejo aqui na live. Então se você quiser assistir o Digital Circus 2, o EP, tá no segundo canal. Provavelmente eu vou deixar o link na descrição ou nos comentários. E é isso, bora ver o vídeo do Corey. No meu coração, estou aqui hoje para trazer segredos, easter eggs e coisas interessantes do novo episódio de The Amazing Digital Circus. Nós vimos em live, eu mostrei muito de ver com vocês, acho que a gente vai fazer isso mais vezes. E nós trouxemos ontem o nosso react também, na hora que lançou, e depois também em PT-BR. A gente já fez tudo ontem. A gente pôde conversar, desenvolver teorias, e hoje é o vídeo trazendo curiosidades e coisas interessantes a respeito deste episódio. Teve muita coisa legal, e olha, na minha opinião, ele já foi melhor que o segundo episódio. Nossa, acho que de longe, ele superou todas as minhas expectativas. Tava esperando mais coisas a respeito da Queen, pois o foco era o Kinger e a Pomine. E, nossa, me entregou muito, o negócio foi maravilhoso. Me entregou até a mais do que eu podia imaginar. Então, pessoas, hoje nós vamos trazer segredos e mistérios a respeito do episódio 3 de The Amazing Digital Circus. Lança pra nós. Espero que vocês gostem, deixem o gostei, se inscrevam no canal, ative o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, Jopstére, assistindo, e vamos logo pra primeira curiosidade. A primeira coisa mais interessante é o próprio nome do episódio, que foi até o teaser, que é o mistério da mansão Mildenhall. Mas, caso você não saiba, a mansão Mildenhall existiu de verdade. Que ficava localizado em Mildenhall, na Inglaterra. E, caso você não saiba, esta é a fotinha da tal mansão, né? Que é a mansão de verdade. Que foi demolida em 1934. Bom, é uma referência tanto quanto diferente, né? Eu achei que eles fossem pegar um lugar de verdade pra colocar dentro da série. Mas, um pouco mais sobre essa casa, eu vou ler agora pra vocês. No próprio artigo que tá na Inglaterra, né? A respeito dessa casa e da história dela. A casa das senhoras Mildenhall ficava perto do norte da igreja paroquial de St. Mary, perto do centro da cidade. No período medieval, a mansão de Mildenhall era, como muitas outras mansões, um Suffolk. É como se fosse uma abadia, como se fosse também um refúgio na de St. Edmunds. Após a dissolução dos mosteiros, é tipo os monges ali da época, passou por várias mãos, incluindo as de Sir Nicholas Bacon, Lord Keeper of the Great Seal, e também até do Harry, do rei Harry, do rei Henrique, melhor dizendo. Filho de Roger, segundo Lord North, em 1586. Depois disso, passou por várias descidas, até a venda definitiva da propriedade em 1933, e depois foi demolida em 1934. A data em que a casa foi construída é incerta. Um relato da sua história sugere que foi construído por volta de 1570, antes era adquirido pela família North. No entanto, não há registro que o senhor Nicholas Bacon, um prolífico construtor de casas grandes, ergueu a casa ali de Mildenhall em 1608, a mansão do rei Majestade, chamada Mildenhall Hall. Foi descrita como arruinada e uma decadência também. A posse de Mildenhall pelos Norths parece originalmente ter sido na natureza de um arrendamento, e foi somente em 1614 que o Sir Harry obteve a coroa, né, que é o rei Henrique, do local, da mansão e também a granja de Mildenhall. Parece provável que a casa tenha sido construída logo depois que o rei Henry North garantiu a posse da propriedade. Com a morte de seu filho, o segundo a baronete, a propriedade passou para sua irmã, esposa de William Hamner, cujo filho, o Sir Thomas Hamner, era presidente da Câmara dos Comuns. E aí dele passou para a família Benbury, depois passou para a Sufolk e o Barton Hall, mas depois, né, Bencky foi solvendo e virou depois... Passou na mão de todo mundo essa mansão. Eu tava esperando que, ai, um cara matou a esposa dentro dessa casa. Aí você ia falar, ó, digitar os circos. Mas não, é só passando na mão de muita gente. Um patrimônio tombado, meio que o negócio ficou lá, entrega as traças, e depois o povo demoliu em 1934. Não tem lá nenhuma história macabra por trás, né? Eu dei uma procurada, só sei que o lugar existe. Mas não sei se tem a ver alguma coisa, né? Não tem nenhuma lenda urbana, melhor dizendo. Talvez utilizaram só de referência mesmo, mas fica curiosidade pra vocês, que o lugar realmente existe. Mas hoje não é mais uma mansão, né? Hoje vai saber o que eles construíram em cima. Outra coisa interessante que acontece no episódio, que é importante falar, quando, né, depois da apresentação, os poderes, né, habilidades que eles podem ter, se eles prenderem a respiração, o que vai servir justamente pra complementar as informações do episódio. A bolha, né, na hora que tá apresentando lá o meio do Unhow Manor, que eles vão lá, né, aparece o Ken e a bolha. A bolha, ela vai falar o negócio e traz pra frente. E ela fala exatamente isso aqui. Tô ansioso para todas as crianças que estão assistindo o Terri Pesadelos com Monstro. Já coloquei até a versão... Olha que bolha, filha da puta! Então o IPTBR, né, pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Porque é aquela coisa, o Amazing Digital Circus, eu já falei várias vezes, ele não é focado pra criança. Ele é igual o Mother Jones, ele é focado para jovem, adulto, adolescente. Então eu, tipo assim, acho bem bizarro, porque tem muita criança que gosta. Mas aí agora o bagulho, né, mostraram o monstro, mostrou um monte de coisa nesse episódio. Pra dar pesadelo até eu, que supostamente sou uma adulta, vou ter pesadelo com aquele bicho lá, com aquele anjo. Sim, madura. Tanto que a série, eu acho que a classificação dela é 12 anos. Enfim, fica a curiosidade do que a bolha fala e traz pra frente nessa parte. Logo no começo, aparece uma tumba, que tem ali, logo na frente da mansão, escrito Peggy 2019 a 2022. Não sei se é uma referência a alguém da série, ou se é algum animalzinho de alguém, que quiseram fazer uma homenagem. Ou é realmente dando uma pista de quando se passa a série, de onde esses personagens estão, né? Falando quando eles entraram, e quanto tempo durou até eles morrerem dentro, né, do circo digital, ou serem abstraídos. Será que não... Já que temos a suposta morte da esposa do Kingo, pode ser o nome real dela, de repente, né? Queridos, não sei se é também o nome da Queenie, né, originalmente. Eu não sei dizer, mas tem ali no começo, né, uma tumba escrito Peggy, um negócio meio misterioso. Queria só deixar aí pra vocês saberem. Que, enfim, até agora a galera não sabe dizer o que é. Então, eu vou deixar aqui a referência pra vocês. Outra referência que nós temos é... Que é 2009 a 2022. Provavelmente deve ser o tempo que eles ficam... Que essa pessoa ficou dentro do circo, né? Eu acho que pode ser uma referência, assim, a Queener, que ele tá falando, né, que é o nome, eu acho que é bem provável. É o próprio Jack segurando um aspirador de pó, entrando numa maçã mal assombrada. Pô, eu acho que tá meio que bem claro o que é o negócio. Que é justamente a referência ao jogo Luigi's Mansion. Caso vocês não saibam, muitas das produções da Gooseworks, do pessoal também... Mas no Caça Fantasmas, eles usam o negócio pra sugar os fantasmas também. Não usa, eu não tô doida, né? Mas, ok, eu nunca joguei esse jogo do Luigi. Também do Digital Circus no geral. Gostam de muita coisa da Nintendo. Então, pô, é uma mansão mal assombrada que eles têm que capturar fantasma com um aspirador de pó. Ó, cara, ali o Luigi's Mansion tem o jogo, né, o próprio Luigi's Mansion 1, 2 e 3, o Dark Moon e tudo mais. E até os próprios fantasmas lembram um pouco, né, os bichos do Luigi's Mansion. O próprio fantasminha que vai aparecer agora na frente, ele lembra um pouquinho esses fantasminhas que andavam, né, no Luigi's Mansion também. É justamente a arma que o Luigi usa, né, pra limpar ali, aspirar os bichos, melhor dizendo. Uma referência, é claro, a esse jogo da Nintendo. A principal criatura que nós estamos vendo ali, né, aquela cabeça, sabe, ali pra cima, lembra uma antiga arte da própria Gooseworks. Feita em 2018, ela já meio que tava namorando essas coisas de terror e tudo mais, já faz há muitos anos. E lembra um pouco do Fummy Man que ela criou já há muito tempo. Então, tipo, lembra um pouco do bicho, mas é claro que esse bicho também tem uma outra referência mais pra frente. É tipo, tô trazendo umas coisas meio antigas, porque vários desenhos que vão aparecer agora são de artes antigas feitas pela Gooseworks, criadora da série, e também de outros artistas que estão trabalhando num circo digital, né. Então aí a galera vai colocando uma coisinha atacada ali, que desenha e tudo mais. Agora, né, episódio assustador, a galera vai colocando de tudo, né. O bagulho vai ser simplesmente insano. A galera vai colocando e não tá nem vendo. Outro bicho que aparece ali no meio também, eu não sei se é referência a isso. Algumas pessoas começaram a falar, mas pode ser meio que uma ideia daquele The Boiled One. Aparece em um dos quadros ali na mansão. Não é o mesmo bicho, mas parece um pouco, né. Eu achei que era mesmo mais uma referência ao próprio bicho que ia aparecer, tá ligado? O King era aquela coisa toda, né. Carona vermelha, o corpo meio esquisito. Não acho que seja, mas eu vi algumas pessoas comentando, então vou deixar aqui também, né, talvez ali aquela coisa. Mas que nem eu falei, eles já fizeram várias criaturas assustadoras ao decorrer do tempo. Não só os works, mas outros artistas. Então eles podem puxar pra várias coisas, né. Não só atuais que o The Boiled One meio que ficou popular esse ano. E agora, né, as coisas desse episódio atacado podem ser referências, né, a essas coisas que ficaram populares hoje em dia. Novamente, quando abre as gavetas agora, depois de eles terem visto, né, a gravação do tal do Milden Hall, eles vão pegar e ver, né, essas coisas bizarras que estão na gaveta. Uma das frases tá falando, tipo assim, ele pediu pra você segurar, ou tinha pedido pra você segurar alguma coisa. Talvez seja mais da lore do bicho, do cara caçando, né, que vai falar da história do cara que queria proteger a família dessa criatura, que é justamente ali o mistério que o Kane cria. E tem novamente essas coisas atacadas e pessoas desaparecendo. Não acho que faça referência a alguma outra coisa, mas fica aqui a curiosidade as frases e as coisas ali dos desaparecidos. A próxima cena que eles estão escutando o áudio, vai aparecer uma estante de livros e uma das referências bem legais que tem ali é chamada de Lovecraft. Lovecraft fazendo referência a HP Lovecraft, grande criador dos mitos de Cthulhu. Esse eu não tinha visto. Mais uma referência de coisa de terror, né, que a série acabou colocando, né, pra aquela coisa... Nós já estamos fazendo um episódio de coisas assustadoras. Vamos colocar uma coisa assustadora que a galera conhece bastante. E tá ali o nome Lovecraft em referência ao autor que criou os mitos de Cthulhu. Agora, quando o anjo é revelado, que eu tô mostrando a imagem pra vocês aí, parece bastante o nosso queridíssimo Ambush do Roblox Doors. Eu sei, tem sua similaridade, eu não sei se é inspirado no Ambush, mas, né, bem parecido. A galera falou, nossa, bem parecido mesmo, né? Meio parece com aquelas caras do Next Bot, né? Tanto que o Doors, ele se, né, coloca bastante coisa disso, o Pressure também. Então pode ser também, né, meio que parecendo esse rosto bizarro pra fazer uma semelhança, né, com esses Nikos Next Bot, aquela coisa que ficou bem popular, né, os PNGsão vindo pra cima. E aí fizeram a versão, né, do The Amazing Digital Circus, que é esse bicho com essa boca bizarra gigante. Parece o Ambush, mas eu acho que não é uma referência a ele. Eu lembro um pouco, porque eu vi aquela gameplay do Alonzoca de... Izade, né? Zeide, não sei como é que fala. E o bicho era tipo isso, né? Ele vinha, assim, pra se ver, tinha uns dentão, assim, um negócio... O vídeo é sobre o EP novo de The Amazing Digital Circus, que eu assisti agora há pouco, e aí tá mostrando as referências e teorias em cima desse EP. Lembrando, eu vou postar esse EP no meu canal secundário, tá? no Katia Flávia React. Serve. Com as coisas gerais, né, de rosto gigante que fica gritando e tudo mais, e é o Next Bot da vida. Essa última parte que vai abrir a boca, né, e vai ter como se fosse vários olhos lá dentro, né, da criatura que tá ali aparecendo pro Kingo, acontece o seguinte, vai fazer uma referência justamente o que vai contar depois do episódio do que aconteceu com a sua esposa. Então é muito importante que é um belo detalhe que eles colocaram antes pra galera sacar o que ia acontecer depois, e é parte da história do próprio Kingo que vai contar, né, que ele vê, tipo, na escuridão um monte de olho que vai lembrar uma pessoa muito importante pra ele. Então lembro que já tem referência aí, e é por isso que ele para e trava, ele fala nossa, meu amor, como você é linda. Sabe? Já faz referência à história dele. É por isso que ele para nessa hora, que ele lembrou, né, putz, olha só, quem que é, né, uma pessoa que eu reconheci. Por mais que seja muito bizarro, né, ele olhar pra carona dessa e parar de gravar não mais faz sentido. Essa é uma parte muito interessante quando a Zubo, ela começa a entrar meio que na mente do Kane, né, ali nas conversas, falando que ninguém curte as aventuras dele, e ele começa a bugar, tipo, ah, é a única coisa que eu sou bom e tudo mais. Pode ser pelo próprio programa que o Kane, ele faz parte, que ele é uma inteligência artificial criada justamente pra fazer essas aventuras, que ele acaba esquecendo justamente pra limpar a memória justamente, sabe, aquele negócio de memória RAM. O conceito da memória RAM é tipo memória de random access memory, né, vai acessando e tudo mais e vai limpando ao mesmo tempo pra sempre ter espaço pra informação poder entrar e sair toda hora. E isso pode ser que esteja danificado dentro do Kane, que ele não consiga guardar as memórias, né, é sempre as memórias sendo acessadas rapidamente, tipo, ele não tem um disco rígido pra lembrar tudo. Talvez esse disco rígido já esteja ocupado e ele tenha que ficar limpando as coisas e voltando, entendeu? E aí, quando ele vai acessar, a informação foi completamente perdida. Mas o mais interessante é, quando a Zubo começa a fazer isso, o mundo inteiro começa a colapsar. Tipo, as coisas começam a bugar, começam a tremer, dando o indício de que o Kane, ele é o pilar desse negócio. Se ele cair, tudo desmorona junto. As pessoas que estão ali, tudo, né, o mundo do circo digital acaba indo junto com ele, porque ele é o centro da parada também. Ele seria o cérebro do negócio e esse cérebro tá danificado que não consegue se lembrar das coisas, nem de quem as pessoas que entrou ali eram também. E até das coisas que falaram pro Kane, porque o negócio tá danificado, é por isso que eles não conseguem sair, por exemplo. Mostrando que não só tem um problema, mas que o Kane, ele é extremamente vital. A gente já sabia meio que isso, mas agora tá mostrando a consequência de que se o Kane cair, todo mundo cai junto. A parte que agora a gente vai justamente pra rota pacifista. Eu sei que vai acontecer uma treta antes, né, que tem ali da Pomini e o Kingo indo justamente pros abismos do inferno. Tem agora eles conversando, a Hagatha e a Gengo, melhor dizendo, com a Martha Mildenhall, que ela vai contar um pouco mais de detalhes dessa história. O que aconteceu basicamente é que o cara ficou louco tentando pegar a criatura, né, justamente desse universo muito doido. E ele acabou matando até a própria esposa. É basicamente isso que ele consumiu-se, né, por essa caçada e tudo mais, o que acabou levando ele para o Vale dos Condenados, que é justamente aonde o Kingo e a Pomini foram parar. Mas aqui tá falando justamente da Martha Mildenhall, que agora ela assombra ali, né, as paredes, melhor dizendo, desta mansão. Meio falando, ah, meu marido morreu mesmo, mas, nossa, ele faz tragédia com tudo, ele fica se importando com essas coisas, nossa, nem quero encontrar com ele. Bom, é só meio que dando um desfecho da história do que está acontecendo na missão. O cara quer justamente pegar o corpo, né, de alguém para poder voltar à vida, melhor dizendo. Mas vai acontecer um negócio muito estranho quando esse cara quer tentar fazer isso, justamente agora, né, no Vale dos Condenados. E agora vem para mim a parte que esse episódio brilha, que é, para mim, a coisa, nossa, é o crescimento de personagem que o Kingo teve agora é insano. Porque, o que vai explicar também? O Kingo, ele vai revelar um pouco mais da vida dele. Ele era um programador, ele fez ciência da computação. Justamente, é para a especialidade de programação, programação em chip, programação de placa, criação também, né, de circuitos, componentes eletrônicos, mas também programação avançada. Castro sabe que é uma ciência da computação. Ele fez quatro anos e pode ser que ele tenha entrado nesse negócio e a esposa dele também. O que dá a entender... Cara, ele é o personagem mais antigo, né? O que fala, acho que no primeiro episódio, é que quem está ali há mais tempo é o Kingo. E, tipo, ele é o único que está vivo ainda, tá ligado? Tipo, a outra rapaziada que já esteve lá, já virou aqueles bichos zoiudos lá, né? Ele é o que está há mais tempo. Será que foi ele? Porque ele... Estou lá há quatro anos, né, de geriria... Sei lá, esqueci o nome agora. Para fazer isso aqui... Se pá, foi ele. Agora como é que você arruma isso, migão? Agora fica se fazendo de doido. Ai, estou louco, estou louco, estou louco. que a esposa dele também foi junto com ele no cerco digital. E, novamente, a gente abre aquela teoria de que pode ser, aí é uma possibilidade, de que a Queenie, que a gente já tinha visto a porta dela, que tinha um X, justamente seria a esposa Kingo. A gente já tinha feito essa teoria muito tempo atrás e parece que se confirmou. Não sei se é a mesma personagem, né, se é a Queenie mesmo, mas tudo indica que sim, que ele teve uma esposa e essa esposa foi abstraída, que nem a gente viu depois, que ele vai falar, né, que a esposa dele pôde ver numa parte escura e justamente ali ele conseguiu tocar nela pela última vez e essa é a última memória que ele tem dela. Então, isso explica justamente o Kingo, ele ter essa coisa de ter ficado louco porque ele viu a própria esposa ser abstraída e ter transformado num bicho e ser jogada, né, no porão lá com as outras criaturas, calfo e tudo mais e também confirmaria uma teoria do tipo assim, a gente não sabe quem era a Queenie, né, se era a mesma Queenie ou se era um outro avatar, a gente não tem essa noção. Se for isso, então dá a entender de que o Kingo e a Queenie seriam correlacionados, eles seriam da mesma família, o que indica, né, e daria a teoria do porquê que a Pomini foi pro circo digital, justamente porque o Calfomo foi abstraído e ele é um palhaço e ela sendo uma palhaça, então, Calfomo e Pomini seriam da mesma família. Talvez ela foi procurar o pai dela que trabalhou na empresa, que criou esse negócio, né, que é lá da tal da C&A. Não, será? Que quando é da mesma família sai meio que como o mesmo boneco? Oh my God! Que nós vimos no episódio 1 e pode ser que quando você entra no circo digital, se você tem uma família, né, ou alguém ali com parentesco, você vai pegar o avatar parecido com ela. Por exemplo, se for da família do Kingo, você pode pegar, tipo, o bispo que é da peça de xadrez ou a própria rainha que foi a esposa do Kingo ou também, sei lá, a torre ou um peão. E se você for um palhaço, você vira, né, tipo, se você é um, alguém da sua família era um palhaço e se você entrar, você também vira um. Algo desse tipo que eu quero explicar pra vocês. Mas isso ainda é teoria, tá? Só tô dizendo que o fato é a esposa do Kingo estava dentro do circo digital e ela foi abstraída. A loucura dela, né, meio que ela não conseguiu conter essa realidade de não conseguir escapar ou de ter dado errado, né, ter feito tudo de ruim, ter acontecido, né, ela não ter sido controlada a tempo e ela acabou sendo abstraída e a última memória dele é quando estava no escuro, no fortezinho que ele criava pra se proteger das coisas. Então é por isso que ele vive agora entrando no forte, é por isso que ele pensa melhor no escuro e ele consegue raciocinar. Até ele fala, nossa, agora eu tô pensando. Não é que ele tá pensando alguma coisa, é que agora ele tá pensando mesmo. De verdade. Ele tá pensando de verdade. E o Kingo, ele fala uma mensagem muito bonita, né, pra gente valorizar as pessoas enquanto elas ainda estão aqui, pra gente, sabe, sempre colocar coisas boas na vida delas, a gente ter bons momentos sempre guardados conosco. Uma mensagem muito bonita que esse episódio deixa. Pra mim, esse episódio é o melhor até agora, por conta, né, do crescimento do Kingo e ele também acalmando a Pomini, né, pra ela ser corajosa, pra ela ser forte, pra conseguir vencer esse negócio. Mas agora, só explicando também, o Kingo, por ser programador, ele pode ter tido envolvimento direto na criação desse negócio e ele acabou caindo na sua própria criação. Por ele ser Kingo, né, ou rei, melhor dizendo, ele pode ter sido um dos principais programadores ou criador original do negócio. E aí, então, os outros seriam funcionários que acabaram entrando nessa parada toda e sendo, né, ali colocados nesse mundo muito bizarro dos avatares e tudo mais. E aí, a programação deu completamente errada, que é o que aconteceu com o Caim. O Caim, né, virou um... Eu queria saber como é que o Kingo consegue lembrar, porque, tipo, no geral, as memórias tudo apagadas, recebe nome novo e ele conseguiu lembrar quatro anos de programação pra isso, não sei o que, ele conseguiu lembrar. É, aquela coisa de mestre de cerimônias, mas completamente quebrado e a sua programação também toda lascada. E também, né, talvez a máquina tenha dado algum problema que as pessoas no mundo real não conseguiram resolver. E aí, a Pomini pode ter ido lá e resolvido o negócio, mas ela acabou entrando na máquina também e deu o que deu, né? É mais uma pista do que tá acontecendo. Pô, lore! Esse episódio teve lore, pô! Teve coisa do que poderia ter acontecido lá no mundo real pra agora, né, no circo digital. E o mais legal é que ele fala pra eles prenderem a respiração, né, novamente, colocando os poderes que foi do começo do episódio. E o Kingo brilha, justamente, que é o que aconteceria se ele prendesse a respiração. E a Pomini fica mudando de cor. Ele faz uma cena bem bonitinha, né, da luz na escuridão, nos espíritos malvados, ele brilhando. E quando eles vão voltar, né, pro mundo do circo digital, sair da mansão Milden Hall, eles se acalmam, acontece toda aquela coisa de ficar tranquilinho, o Jack está todo amarrado, né, porque o Jack é um safado. E aí eles vão, né, se reencontram, justamente, com a Hagatha, com a Gengel também. E aí fica tudo bem. O Kingo volta a esquecer as coisas, né, acontece tudo de sempre. E eles voltam, né, pro mundo do circo. Mas o mais interessante que eu ia tentar é quando a gente tá voltando e tá na sessão de psiquiatria de novo, né, tá lá agora o Kane sentado e a Zubo que tá consultando, tem um negócio bem legal na mão, justamente, da Zubo. A Zubo, ela começa a, talvez, desenhar quem ela queria ser, ou talvez as coisas que o Kane conseguiu falar pra ela, ela conseguiu entender, ou talvez ela começou a ver quem ela era na vida real, talvez lembrar quem ela era. justamente porque aparece uma metade, né, de uma roupa de mulher, pode ser metade dela ou metade de alguém, não sei. E tem vários outros desenhos ali, sabe, rostinhos, expressões, gato e tudo mais. Pode ser uma pista pra indicar que tá mostrando, ó, a Zubo era desse jeito, mas ela não conseguiu chegar no final, infelizmente, ela fica irritada, né, e, nossa, que caramba, o pessoal voltou e eu não consegui arrancar mais informação dele. O que dá a entender é que nesse episódio a Zubo, ela tá aí pra isso, ela vai querer roubar a informação do Kane. Mas é muito interessante que tem, né, uns inscritos ali na mão dela, né, tentando chegar a uma conclusão de talvez quem ela era ou talvez, né, de quem outras pessoas eram. A gente não sabe ainda dizer direito. E tudo volta ao normal e mais um episódio de Amens em Digital Circus termina e esse episódio é maravilhoso. Cara, ele é muito bom, eu não tenho palavras a elogiar, ele é muito bom e cada vez mais o circo digital tá ficando cada vez melhor. Bom, pessoas, agora falando um pouco mais do futuro da série, né, que a galera acabou me perguntando bastante. Eu fiquei sabendo, sim, da notícia que tá na Netflix agora, mas calma, a série é de graça no YouTube, tá bom? É só pra quem tem Netflix e quer assistir lá. Tipo, ah, eu tô cômodo aqui, vou pôr aqui um negócio pra assistir. Olha, tem um circo digital aqui pra eu ver, eu vejo na Netflix. Então não pega direito a autorado. Não é um contato de exclusividade e também a Netflix não comprou a Glitch Productions e nem comprou o The Amaze Digital Circus, tá? Melhor para os youtubers. que é o contrato de retransmissão. Ou seja, agora a Glitch Productions tem um acordo onde o próprio circo digital pode passar na Netflix, mas toda a parte criativa, toda a parte da criação ainda continua na Glitch Productions e da mão da Goose Works. É, né, tem que pensar no direito autoral, né? Eu sei que lá, tá falando que o próximo episódio é agora dia 14 de dezembro. Não sei se isso vai ser realmente... Eu achei que ele ia falar agora 14 de outubro, eu já olhei aqui, nossa, daqui 7 dias, é uma loucura. Ah, 14 de dezembro é um dia antes do aniversário, olha só, é um presente adiantado. Ah, do concretizado mesmo. Pode ser que sim, então talvez em dezembro a gente tenha mais um episódio aí. E justamente o que a própria Goose Works falou, o episódio 4 vai ser sobre a Gengel, o episódio 5 é sobre a Hagatha, o episódio 6 é sobre o Jack CLT, que vai ser ele lá no McDonald's, aquela coisa toda. E aí os outros dois episódios, o episódio 7 e 8, a gente vai descobrir só ano que vem. Então, pessoas, tem muito circo digital ainda por vir, espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. meio que a DP vai focar um pouquinho em um personagem. Ai, que da hora, cara, que da hora. Os mistérios de dentro de The Amaze Digital Circus. O negócio tá ficando muito melhor e eu tô gostando cada vez mais dessa série. se poderia ficar boa, ela ficou melhor ainda. Espero que vocês tenham curtido, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, pra vocês não perder nada com o sino aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, me despeço de vocês e até a próxima. Até, Corey. Obrigado pelo vídeo. Curiosidade, no EP2 tem uma parte que o Kingo coloca um balde na cabeça e consegue lembrar do primeiro dia da Agatha no circo digital por conta da escuridão. Mas quando ele tira, ele volta ao normal. Caramba, nem lembrava disso. Cada episódio dessa série evolui e promete ainda mais. Verdade, né? Não sabemos ainda o que o Jax vira quando ele segura a inspiração. Curiosidade foda, no meio da mansão o Kingo do nada manda. Eu estava pensando. Ele para por um momento porque no início do episódio ele diz é só não pensar sobre isso. Oh, também tem isso, né? Oh, basta não pensar. Eita! Percebi que além de fazer referência à história do próprio Kingo também pode ser um easter egg a It, a coisa. Quando a Beverly vê luzes da morte dentro da boca do Pennywise e fica completamente paralisada. Rapaz! Ah, mas não sei, não sei. Muito específico daí, né? É... Ai! Muitas teorias, muitas teorias. Pô, que legal, cara. E não aguardo, né? Demais episódios de Digital Circus. Se for para dezembro eu vou ficar feliz, né? Bem mais rápido aí. E é isso, você que está no YouTube, deixa o like, se inscreve se você quiser assistir a reação a esse episódio. Kátia Flávia React, link na descrição ou então nos comentários. Vou ver se eu lembro de botar nos comentários, mas na descrição eu sei que vai estar. É isso, até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto